Uma coisa que eu estou vendo, por exemplo, e eu vejo isso faz tempo que eu comento, a segurança da Assembleia, o feminicídio. Nós temos muitas mulheres lá. Sim, tem. Eu não tenho levantamento ainda, mas eu estou pedindo de quantas mulheres trabalham todos os dias na Assembleia. E é perigoso, e não só mulheres. Uma votação lá que eu voto contra uma situação que a pessoa achou que é pessoal, então ali você não tem lugar onde você tem um detector de metal. Acho que os deputados estão sujeitos a algum tipo de crime. Sujeitos, não só os deputados, todo mundo que trabalha lá. É a casa do povo, ok? Tem que ser mesmo. A casa do povo, mas essa casa do povo pode ser organizada de uma forma melhor para o povo comunicar com seus deputados, com seus representantes, ir lá a trabalho, porque lá muitas pessoas vão lá a trabalho, fazer grupos terceirizados. Esse dia mesmo o deputado do Sustentos foi assaltado. Ali lá? No gabinete dele. No gabinete? No gabinete dele foi assaltado. Um outro deputado, o Fabinho também falou que foi assaltado. Como é que aconteceu isso? Uma pessoa entra lá e rouba alguma coisa de valor. Então tem que tomar cuidado. Já entrou pessoas... Não, 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 que tenha detector de metal. Eu acredito, eu não sei se pode. Até para entrar em plenário também, para entrar na casa e para entrar no plenário. Não, para entrar na casa, eu achei as pessoas para entrar na casa. Mas são várias entradas ali. Sim, coloquei todas. Porque esses dias, quando descobriram uma pessoa que assaltou lá, essa pessoa tinha passagem pela polícia.